Oi, gente, eu sou o Thiago Menilai, que tá começando mais um vídeo com o canal. O Rio entrou pra família Menilai. Olá, hoje terei ajuda do Heitor para eliminar você. Será que o Heitor é o Heitor, então? Lembrando, o Heitor não é o Neitor. O Neitor, ele só vai me ajudar. Ele não é o Neitor, ele só vai me ajudar. O outro Neitor não veio hoje, mas se preparem, um dia ele virá. Não, mano. Oxi, a Yasmin já foi Neitor na primeira temporada. Eu acho que não repete, né? Senão eu iria ajudar a Marcele. Ah, ela falou pra você. Mas ela pode estar mentindo, né, Ana? Ela vai se entregar. Então, né? A prova de hoje consiste em vocês terem que ir no quintal de trás, ficar atrás da linha, tentar acertar os dois copos. Lembrando, vocês têm cinco tentativas. Acabou a última tentativa, o Neitor pode correr atrás de vocês. Bom azar. Já sei, Ana, eu tenho um plano. E se você ficar de trás, me gravando? Porque aí você não corre tanto. Eu fico na frente, faço a prova e tenho que fazer o que é acertar. Lembrando, acertar os dois copos. Tem que acertar aqueles dois copos que nós vimos lá na hora que a gente tava... Que susto! Você nem sabe o que é. O que? O vídeo de hoje é mostrando as fantasias do clipe Cala a Boca, né, Ana? Faz parte do look dela no Cala a Boca. E esse daí também? Sim. Tudo faz parte. Para não de dar spoiler. Ai, eu, larga de ser chato, deixa a gente gravar em paz. Você nem participa do clipe Cala a Boca. Só que ele entra na família, manda o like e ele tá se achando. Não, vocês estão fora de moda, vocês dois. Não, vocês estão fora de moda, porque se você não entendeu, a gente tá na época carnavalesca. Esse óculos. Olha a mexida. É assim. Olha a mexida e o óculos. Uhum, perfeito. Cara. Olha meus rostos perfeitos, gente. Susto! Caramba, não deixa de ir em paz. Pessoa irritante, né? Fica aí, meu irmão. É uma boa, Ana. Gente, agora vai ficar me gravando aqui, enquanto o Rio tá ali com o Caleb. Eu já vou botar o óculos. Entendeu? Fica aí, Ana. Eu vou ficar aqui, ó. No tanque. Ou alguma coisa. Gente, primeira tentativa. Mostra ali, Ana. Tá vendo? O que é que tá gravado pra você, Denise? Meu Deus. Não sei se o Rio vai vir. O Rio tá ali, o Heitor tá ali. Qualquer um dos dois vai vir dar a gente. Errei, Ana. Errou. Eu acho que esse chute a gente não vai conseguir. Quer que eu tente uma vez? Só se o Rio der mais tentativa pra gente. Acertou. Acertou. Acertou, Ana. Acertou. 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 Gente, a primeira brincadeira do... A gente tá brincando primeiro, né? Pode brincar, tá bem, gente? Não, você não pode, porque você não é detetive. Sai. Pode brincar, tá bem, Thiago. Sai daqui. Isso não é brincadeira. Você quer atrapalhar a gente acertar os copinhos? Porque a gente tá brincando. Pode brincar também. Não, isso não é brincadeira. A gente tá fazendo o vídeo da gente brincando com a... Do nosso vlog do Cala Boca. Anda, gente, a gente já sabe o que tá acontecendo. Diz que ele fica até aqui. Porque quando acabar ele aqui, ele não vai. Sai. Você não pode atrapalhar. Você não tá nem... Você nem é mais o Neitor. É, senhor. Ele é o Neitor. Carinha de anjo, mas não tem nada de inocência. Cabeção. Para aí, ó. Ele tá abacalhando a própria prova dele, gente. Ó, gente. Eu quero brincar, Thiago. Pode deixar eu brincar com ele. Errei. Olha, é a última tentativa. Ah, você fica atrapalhando. Para aí, ó. Thiago, você quer brincar com você? Ah! Acertou. Uh, ó, 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 ó. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que tem Neitor. E eu sei que o Rian tá ali fora. Caraca, você é muito chato. Deixa ele boiar, gente. A gente só fica dois episódios, Ana. A gente tá de bobo. Sai daqui, seu chute. Ana, agora vai ter que achar o chute. Cuidado. Gente, eu achei o chute. Eu tô guardando o caderno aqui em cima. Cuidado, Ana. Ele também é. Ele também elimina. Lembra que tava lá no papelzinho. E não pega mais gente. Gente, eu achei. Isso aqui deve ser o chute ou o rolo de cigarro, né? Ah, não. É o chute. Ah, não. O chute está no quintal. O chute está no quintal. E agora, Ana? Ana, Ana. Eu acho que hoje assim. E se a gente fizer a estratégia do último episódio? Aí, às vezes, ficou dentro do quartinho. Que é o QG. E eu vou ir lá buscar a Ana. Você fica aqui. E aí, o Rihanna vai saber pra qual lado ele vai. E aí, se ele vier pro seu lado, você entra e segura o QG. Não deixa ele abrir. Porque se ele abrir, você dá ele do nada, né? Porque ele vai encostar no seu lado. Mas eu tô com a mochicinha. Aí você fica doido. Eu tô com o favor de uso. Melhor ainda. Eu tô com o Thiago com a Ana. Tá nada. Você é do outro time, do Neito. Do time do Neito. Ah, esse aqui é do outro leito, Antigo. Daquele dia, lembra? Eu tô com medo, Ana. Cuidado. Ana, Ana. Três, dois, vai. Ah! Conseguiu. Yes. Gente, foi por pouco. Ele pegou na minha camisa. E camisa não vale, né? Sobrevivemos. Sobrevivemos não, que ainda falta o chute, né? E tem que deixar lá na tia Giane. Hum, bostinha. Hum, bostinha. Ô, bostinha. Ô, bostinha. Ô, bostinha. Eu vou lá pegar o chute. Depois você deixa lá na tia Giane, tá? Eu vou lá pegar o chute. Vamos falar com a família da vítima. Já foi com a polícia militar. Tch. 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 Tá bom, vai. Olha aí. Você vai gravando o que é o de trás. Toma, cuidado que o de trás é onde o rio tá. É que é melhor. Passa por aqui. Olha o tanto de lixo Ó, gente Não tem como pagar não, nem eu que podia pagar uma casa boa, eu nunca passei em casa de carro, passava além do meu dinheiro Tem papel? Não, não tem muito nada Ah, tá Gente, documento Ele disse que correrá, eu, que eu achar, esse ó, não é esse aqui Esse aqui é um negócio do remédio da minha avó Gente, vai começar a procurar por aqui Gente, olha comigo O negócio ali, ó O negócio passando agora Ah, não Gente, pode ser Um negócio ali Não tem nada Vou sair daqui Não tem nada Nada Eu só vi um bicho O da frente não tá em lugar nenhum, eu procurei Eu também procurei Eu vi um papel, só que não era Você viu um papel em algum lugar? Não Onde você viu um papel? No chão ali perto da escadinha Você só foi ali na escada, Ana Mas você tinha que ir até o mundo lá Então vem comigo Eu não sei, não tem nada ali É melhor nós dois procurar ali que fica mais fácil Um pro lado de cá e outro pro lado de lá Se você ver algum bicho é só Tá Gente, tá muito escuro Eu não tô vendo nada E eu tô com medo Porque ela não Ela não tá fazendo nada Só eu que tô fazendo alguma coisa aqui dentro desse jogo Entendeu? Deixa eu botar o flash Eu boto o flash Gente, pra vocês não tá dando pra ver nada Não dá pra ver bastante coisa E E E E E E E E Gente Parece um negócio branco lá perto do muro No chão Gente, eu acho Lá no chão Eu tenho que procurar um papel aqui Só não sei aonde Deve estar aqui no canal de trás Gente, que eu não procuro nada certo Eu posso olhar a gravação aqui Gente, que eu não procuro nada certo E não encontro o quintal de trás Entendeu? Me dá raiva a isso, tá? Procurei mó direitinho lá no quintal da frente Eu tenho que ir no quintal de trás agora Sabia Achei o papel Meu Deus Cadê a Ana? Chima de conseguir Cadê a Ana, gente? Meu Deus Ana? Ana? Achei Meu Deus Eu sabia de alguma coisa Só que eu achava que tava no chão Gente, tá vazio Tá em branco No chão Na verdade, tava no buraco do muro Eu fui lá no chão No muro Aí depois eu olhei pra cima E eu vi isso daí Ah, não Tá aqui, ó Ô, burrice Chute Chute E o nome A gente agora precisa de um lápis Vai ter gameplay Vai ter gameplay Qual o nome, Ana? Agora a gente tem que precisar do nome E ainda tem que entregar lá na tia Giane Eu vou deixar na escada Ele falou que tem que deixar lá dentro Eu vou escrever, gente Qual o nome, Ana? Qual o nome? Tem que precisar do nome Nem teve dica Esse aí que eu fiz Dica Teve É a pessoa do nosso convívio Pode ser alguém da igreja O Rio já foi Provavelmente O Rio acho que deve ser muito desmuda E se a gente chutasse É... Menina, Sofia Beijão Particou no canal? Sim Vou lembrar agora A Elisa adora Que passou no vídeo Que três vão dar volta Beleza E aí Foi o enigma de animação Não Foi o enigma normal Lá na roça E ela apareceu Ela vem direto Assim Vitória Eu acho que agora Ela deve ser em Vitória E ela mora por aqui Nesse nosso bairro Gente, faça um pouco do vídeo aí Se tiverem Se tiverem Gente Por no vídeo A gente assiste lá Três em um Da roda Quer pra votar Isadora Vou dar A primeira dama Vou dar ela Tem que me levar agora Amor É? Tem que me levar agora Deve ser tipo assim Só uma penalidade Pra Ana No próximo Deve ser alguma Tipo assim Ana passa Chantilí na cara Deve ser isso Mas agora Mas pra salvar a Ana Talvez Eu peguei aqui Porque eu ainda tava de bobo Não sei gente Eu acho que quando Tipo assim Eu tô de bobo A Ana perder o bobo Não vale Porque eu ainda tô de bobo Entendeu? Ela perdeu só uma parte do bobo Tem a outra Da parte do bobo Que tava comigo Graças a Deus Tô com dois bobo Aqui gente Tem que deixar ali na porta Que é o mais difícil Tem que ser muito estrategista Muito bem E a prova tá aqui Conseguindo E a gente nem tinha um nome Gente Eu tenho que pensar Mais em nome A Ju não tá nem Pensando em nome Mas Eu e ela Temos que pensar Gente Tão sobrindo E eu não tento Tive Temos que pensar Gente Eu posso fazer alguma coisa Tipo assim Jogar lá Será que dá? Eu acho que eu vou Amassar essa folha Vou Como falei Bolinha de papel E Vou ir lá Gente 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 A bolinha tá lá Vocês tão vendo A bolinha tá lá Então Completado o desafio Amém Beijos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tchau 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 Tchau